Música Oi meus amores, a receitinha de hoje é um delicioso escondidinho de mandioca com carne de sol Você vai amassar a receita Então gente, já deixa o seu like aí e vamos lá para a nossa receita Eu tenho aqui um quilo de mandioca que eu vou estar levando para cozinhar, está crua Na panela de pressão eu já coloquei a água, já liguei o fogo e vamos colocar a mandioca para cozinhar Música Uma colher de sopa bem rasinha de sal para cozinhar aqui na mandioca A água é o suficiente para cozinhar a mandioca E vamos tampar Quando ela começar a fazer o barulho aqui da pressão, vamos contar 10 minutos A panela já pegou pressão, vamos aguardar 10 minutos e já volto A mandioca já ficou aqui por 10 minutos cozinhando e ela está bem cozidinha Agora depende de cada mandioca né gente, porque se você for fazer, você destampa a panela com 10 minutos Se não tiver cozida, você tampa, cozinha mais um pouco, mas essa aqui está derretendo De cozida, com 10 minutos Música Já retirei aqui a mandioca, vou passar ela pelo espremedor E o caldo nós vamos reservar Vamos preparar o purê de mandioca Os fiapinhos que forem aparecendo, vocês vão tirando, deixando do lado Música E vamos passar a mandioca no espremedor Música Música Se você não tem espremedor, você faz a massa com garfo Com amassador de batata, se você tiver aí Mas tem que passar no espremedor com ela quente Porque daí ela fica mais macia para passar Música Já espremi a mandioca aqui, agora vamos preparar o purê Numa panela eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga Esperar ela derreter um pouco aqui Pra derreter a manteiga aqui, eu vou estar colocando a nossa massa de mandioca Música Música Vou botar aqui um pouquinho de sal Que ela já foi cozida um pouco de sal Mas eu estou aqui acertando o sal E vamos colocar um pouco do leite fervendo Pelo menos uma xícara de leite Música Mistura bem Música 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 Já terminamos de preparar aqui o purê Aqui não tem necessidade de ficar cozinhando Porque a mandioca já está cozida Se você quiser um purê mais molinho Pode ir colocando leite até chegar no ponto que você gosta Música Vou estar colocando aqui o cheiro verde Mas é opcional Quem não gosta não coloca Música Só pra ele ficar Música Música Um saborzinho a mais aqui Música 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 No total aqui eu coloquei 250 ml de leite Música Já está pronto Agora vamos desligar E reservar Música A mesma panela que eu cozinhei a mandioca Eu vou cozinhar a carne Eu tenho aqui um quilo de carne de sol Que eu já deixei ela dessalgando E agora vamos cozinhar Música Pra dessalgar ela eu deixei na água de um dia por outro Música E eu tenho aqui um litro e meio do caldo do cozimento da mandioca Que eu vou estar cozinhando aqui a carne Música Desligar o fogo Vamos tampar e deixar por 40 minutos Música A carne já está cozida Ficou 40 minutos Cozinhando na pressão Agora nós vamos retirar A carne Música Agora nós vamos desfiar a carne Com a ajuda de dois garfos Aqui a gente vai estar desfiando a carne Música Porque está quente Não dá para desfiar com a mão Mas para a gente não perder muito tempo Vamos usar o garfo para desfiar Já desfiamos aqui a nossa carne Agora vamos refogar a nossa carne Numa panela eu vou colocar Umas duas colheres de manteiga Manteiga Eu tenho aqui manteiga de garrafa Mas se você não tiver Você pode estar colocando A manteiga que você tiver aí Esperar esquentar a manteiga Aqui já volto Eu tenho uma cebola picadinha aqui Cebola média Em dois dentes de alho Também Amassadinho Uma pimenta dedo de moça Picadinha também Música Já ficou refogando aqui por um minuto Agora eu vou acrescentar aqui Dois tomates Picadinho também Sem semente Vamos tampar E aguardar dois minutos Passou dois minutos Que está refogando aqui Eu vou colocar uma colherinha De tempero baiano Que já tem todos Uma combinação de tempero aqui Vai ficar gostoso E vamos acrescentar A carne desfiada Música Já misturei bem aqui Agora eu vou acrescentar O cheiro verde O cheiro verde é quento E dá um sabor bem Bem especial Para quem não gosta Pode pôr salsinha Cebolinha E vamos lá Montar o nosso escondidinho Numa forma Que possa ir ao forno Eu tenho aqui um pilhex Vou estar untando aqui Com azeite Música Vamos colocar o purê de mandioca Música Vamos espalhar ele Para forrar a forma com o purê Já colocamos aqui o purê Agora vamos colocar A carne desfiada Carne de sol desfiada Música Música Já colocamos toda a carne aqui Agora vamos cobrir com o restante Do purê de mandioca Música Música Vamos colocar aqui o nosso escondidinho Agora eu vou acrescentar aqui Queijo parmesão ralado Música Música Vamos levar ao forno Por 180 graus Por uns 15, 20 minutos Até dourar Até gratinar Já volto Música Nossa escondidinho está pronto Gente Olha que bonito que ficou Ficou 20 minutos no forno Para gratinar E olha que delícia que ficou E agora gente Vamos experimentar Nosso escondidinho de Mandioca Com carne de sol Música Olha que delícia que ficou Música É que crocante que ficou Por fora Delícia gente Estão servidos? Música Gente é uma delícia Ficar bem recheado E saboroso gente Que delícia que ficou Façam aí que vocês vão gostar E o beijão de hoje Vai para Maria Fernanda Que fez várias receitas aqui Receitinha do nosso canal E mandou as fotos Lá para o Instagram E ela pediu para que eu Mandasse um beijo para ela Então Beijão Mil beijos para você Maria Fernanda Obrigada pelo carinho E as suas receitinhas Ficaram lindas Parabéns E essa é a minha sugestão De hoje Escondidinho de mandioca Com carne de sol E se você gostou Desse vídeo Gente Curta Comente E compartilhe Com seus amigos Combinado gente Beijão para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau meus amores Tchau